Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um Sabadinho Podcast direto aqui do Estúdio R Vídeos. Muito obrigado a você que já acompanha a gente, já segue aqui. Se ainda não está inscrito, aproveita aí, se inscreve, assina o sininho, porque sempre que a gente tiver alguma novidade, você já vai estar muito bem informado. E essa temporada aqui do Sabadinho Podcast, sempre dando aquele foco mais para as eleições deste ano de 2024. Então a gente está convidando aqui várias pessoas que estão colocando o seu nome à disposição. E hoje a gente bate um papo com uma pré-candidata aqui, a Rosa Oliveira, mas a gente pode também chamá-la carinhosamente, como é muito bem conhecida, né? Como a Rosa da Cidade de Deus. Acertei? É isso mesmo, Rosa? Sim, é isso mesmo. Seja muito bem-vindo aqui ao Sabadinho Podcast. Muito obrigado, muito obrigada. Estou lisonjeada com o convite. Vamos lá então, para a gente conhecer um pouco mais aí da sua pessoa, hoje como pré-candidata, quem é a Rosa da Cidade de Deus? Com certeza, muito conhecida, deve ter aí a sua base ali nessa área. Queria que você falasse um pouquinho aí da tua história. Sim, a gente faz um trabalho de 12 anos dentro da Cidade de Deus, a gente faz o trabalho social diretamente para a nossa comunidade e temos vários apoios de amigos e a Rosa da Cidade de Deus se iniciou com alguns problemas de reintegração de posse dentro da Cidade de Deus. Eu era só uma empresária dentro da Cidade de Deus, né? Trabalhava no ramo... Trabalho, na verdade, no ramo de panificação. Opa! E a gente morava na Cidade de Deus e quando começou as reintegrações de posse foi quando a população em si ficaram desesperadas, né? E uma das casas para ser reintegrada era o meu comércio, era a minha casa, era o meu ganha-pão, né? Diretamente. Literalmente, né? Literalmente. Trabalhava com o pão, eu ganha-pão. Isso. Aí nós começamos a fazer uma movimentação com a população para tentar barrar a situação de integração de posse, né? Que sempre aparecia esses processos no período político. Sempre, né? Sempre. E aí nós fizemos algumas ações para amarrar todos os processos junto um do outro para que ninguém saísse, né? Perfeito. E aí foi quando apareceu o Rosa da Cidade de Deus. Eu comecei a trabalhar mais a comunidade, começaram a chegar na minha panificadora pedindo ajuda, uma ajuda para as crianças do futebol. Aí começou aquele trabalho social. Isso. Aí foi quando eu comecei a desenvolver, comecei a me interessar para o trabalho comunitário, né? Fazendo essas doações de pães, aí depois já foi aumentando, já foi trabalhando com alguns cursos. Dentro do... Na minha casa mesmo, que era tudo desenvolvido na minha casa, né? Era um projetinho de instituto que nós temos. E aí foi quando a população foi vindo, os amigos foram achando legal, né? O trabalho e começaram a ajudar, porque às vezes a pessoa até quer. Mas não sabe como? Não consegue, não sabe como, né? Até tem aquela vontade de ajudar a comunidade, mas não sabe de que forma que chega até os de vulnerabilidade, né? As pessoas que realmente precisa. E aí foi quando eles chegavam até a mim. Dona Rosa, seu trabalho é lindo. Eu quero lhe ajudar. E Rosa, quanto tempo já tem essa história toda aí na Cidade de Deus? Doze anos. Doze anos, né? Porque a gente vê o seguinte, é um nome que surgiu ali, né? Através de uma necessidade da comunidade. Sim. Mas você cresceu, o nome cresceu, que saiu da área. Porque tanto que quando você falava em Manaus, qualquer ponto da cidade, com a Rosa, a Rosa da Cidade de Deus. Isso se tornou uma referência. E você adotou, literalmente, já esse sobrenome, né? Entre aspas, a Rosa da Cidade de Deus. Rosa da Cidade de Deus. Bem interessante. Me fala pra mim o seguinte, nessa vivência desses doze anos, você já vem com trabalho antes disso, né? Ou seja, já o quê? Uns vinte anos, mais ou menos isso? Vinte anos, vinte e dois anos que você já tem um trabalho nessa área social? Sim. A gente tem um comércio dentro da Cidade de Deus. E a gente sempre que as pessoas chegavam perguntando, pedindo ajuda, né? A gente sempre ajudava, né? Chegava a pedir ajuda, pedia um pão, pedia uma doação de alguma coisa, a gente sempre doava, né? E a gente tem a nossa empresa, ela tem vinte e dois anos e ela já faz esse projeto social. Mas se iniciou nessa partida de padaria dentro da Cidade de Deus. Que hoje, a nossa empresa hoje é uma indústria, né? E sempre trabalhando a parte social, sim. Perceito. Bom, então a gente sabe que aonde surgiu a tua história na ação social foi exatamente nesses doze anos atrás. Sim. Mas você nunca saiu dela, né? Ou seja, você sempre tá ligada ali na ação social. Como é que tá hoje o teu trabalho com a comunidade? Nosso trabalho com a comunidade agora, a gente tá... O nosso desenvolvimento dentro da comunidade é trazer pra população, pros menos favorecidos, a plataforma governamental, né? Que as pessoas me pedem muito, muita ajuda mesmo, pra crianças autistas, né? Que às vezes eles tentam, não conseguem, e aí pedem ajuda. E a gente tem as pessoas pra designar até elas. Nós temos uma conselheira tutelar que ajuda a gente no nosso trabalho, voluntário também. Maravilhosa. Ela é muito, muito... Ela é uma pastora, né? Então, ela já vive, né? E o nosso trabalho, o nosso projeto dentro da Cidade de Deus, o bom é que todas as igrejas ajudam, né? Essa parte social. Então, a gente acolhe todos os tipos de pessoas que queiram ajudar o nosso projeto, né? Perfeito. E, inclusive, nós vamos fazer uma ação voltada às mães, né? Um café da manhã, a voltada às mães, pra que elas se sintam bem, né? E é uma data que a gente não pode esquecer. Jamais. Né? E aí, quem tá desenvolvendo esse trabalho é justamente as igrejas, né? Legal. E a gente, como empresa, a gente acaba apoiando o projeto, né? E a gente... Essa parte de vulnerabilidade social, a gente entra falando novamente a respeito disso, porque a gente percebe que as coisas básicas que deveriam chegar até os menos favorecidos não chegam, né? O mínimo não chega. O mínimo não chega, que é uma consulta, né? Um exame, né? Uma entrada no CRAS, às vezes retirada de documentos. Então, essas coisas assim, que eles não conseguem chegar, eles pedem da gente. Então, a gente precisa de uma plataforma pra que a gente consiga desenvolver ainda melhor esse tipo de trabalho social. Agora, Rosa, vamos falar basicamente desses 12 anos pra cá. Por exemplo, você começou ali ajudando, né? Na época, a panificadora, a padaria, aquela coisa toda. Graças a Deus, também, o comércio foi crescendo. Hoje, vocês são uma indústria. E é uma pergunta que eu sempre faço às pessoas, né? Quanto mais você ajuda, mais aparecem pessoas que estão precisando, né? É sempre assim mesmo, né? Sempre assim. Eu tenho uma história pra contar, que teve uma vez que nós fizemos o nosso Natal Solidário. Certo. Nós arrecadamos várias cestas básicas, foram doadas essas cestas básicas pra gente, né? E quando nós fizemos o cadastro pra entregar essas cestas básicas, apareceu pessoa de um outro local que a gente não conhece, que ficou sabendo e chegou lá. Poxa, dona Rosa, eu tô precisando mesmo. Então, assim, a gente vê que a gente é desse tamanhinho, né? Com a necessidade da comunidade. E a gente, eu me sinto, como é que se diz? Eu me sinto na minha obrigação de ajudar, né? Eu tendo condições, eu ajudo. Mas a gente percebe que a gente é muito pequenininho em relação à dificuldade deles, né? A gente vive em si, a gente tá lá no meio deles e a gente vê na pele o quanto é difícil. É difícil e é por isso que as pessoas não podem desistir, né? Exato. Mas tem uma frase que diz, né? Que quem não serve pra servir, não serve pra viver, né? Eu acho que a gente veio ao mundo pra tentar ajudar. E seria bom, imaginando, você é uma empresária ali, que não é uma empresária assim, ó, dizendo assim, de bater com os gigantes, mas você faz a sua parte. A gente fica imaginando se todo mundo pudesse ajudar com pouco, né? É o que eu falo. Acho que a gente poderia ter uma sociedade mais tranquila, digamos assim. E não só a Cidade de Deus. Queria que você falasse um pouquinho também dessa história. Foi ali que surgiu, então, a sua entrada, digamos assim, na política? Como é que surgiu essa ideia? Foi justamente por causa desse movimento todo que você fez ali na Cidade de Deus? Ficou conhecida? Ó, tô com problema aqui. Vai lá com a Rosa da Cidade de Deus que ela vai te ajudar. Exatamente. Foi isso? A tua entrada na política foi mais ou menos assim? Fala pra gente. Começou a movimentação e aí as pessoas começaram a acreditar no trabalho, né? E aí disse assim, eles mesmos chegaram pra mim e disseram assim, poxa, dona Rosa, ela deveria vir pra nos representar. Isso é legal, né? E aí eu fiquei, será, gente? Eu não sou muito de política. Porque eu não era realmente muito de política, né? Eu gostava só de ajudar a comunidade. Mas a gente percebe que a gente precisa da política, né? A gente precisa de uma representação correta. Aquela pessoa lá dentro que enxergue realmente. Fala aqui, né? Com os nossos convidados. Tudo é política. Não adianta. Tudo envolvido em política. Tudo, se não for. Tem locais que a gente vai, né? Já fora da Cidade de Deus, eu dizendo, que uma parte lá do Jorge Teixeira, que eu entrei, ajudando também um projeto social de futebol. Aí, saindo lá da Cidade de Deus, Jorge Teixeira também. Isso. A rosa da Cidade de Deus foi espalhando aí. Então, apoiando um projeto social de crianças, né? Legal. Quando eu entrei, e entrei já falando de política, porque a gente precisa da política, eles não aceitavam. Não, não. Se for para falar sobre política, aí a gente vai conversando e mostrando a parte boa da política para a comunidade. Nós necessitamos de política, mas de políticos sérios, de pessoas que realmente enxergam a comunidade como povo, como pessoas que realmente precisam. A política é boa e é fundamental. O que estraga é a politicagem, né? É, esse que é o problema. E aí, esse foi o teu boom, assim, para entrar na, digamos assim, na vida política. Isso. E já chegou a ser candidato alguma vez? Essa é a sua primeira experiência ou você já teve alguma experiência? Sim, eu já vi. Ah, já foi candidata? Já. Candidata de quem? A vereadora mesmo? Vereadora. A vereadora? Qual foi o pleito passado? Foi o pleito passado. Ah, então tu já sentiu como é que era. Já. Sentiu que não é um caminho muito tranquilo, né? É bastante pesado, mas a gente está aí para mudar essa... Como é que foi essa sua experiência? Como é que foi? Surgiu diretamente também desse teu trabalho já lá na Cidade de Deus, juntamente com o Jorge Teixeira? Sim. Família? De onde veio esse convite para você ser? Da própria comunidade. Da própria Cidade de Deus. Sim. Não, a senhora tem que vir para nos representar. Legal. A senhora vai lá que a gente está aqui para apoiar a senhora e realmente teve o apoio, né? E outras pessoas que viram o trabalho vinham para nos se juntar com a gente. Então a gente trabalhou Jorge Teixeira, a gente trabalhou Compensa, a gente trabalhou comunidade da beira do rio, né? Comunidade Jefferson Pérez me apoiou muito, pessoas que... Lideranças dentro da Jefferson Pérez morou na minha casa para me ajudar, né? Porque gostaram do trabalho. A gente visitou muito a comunidade Jefferson Pérez, então assim a gente percebe que a vulnerabilidade lá também é muito grande. Eles precisam muito de ajuda, mas a parte governamental quase nunca chega até eles. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso aqui não é machismo, não é feminismo, não é nada, é uma pergunta direta mesmo. Mulher, quando começa a parecer muito, atrapalha? Você sentiu isso ou não? Está de boa? Tudo bem, você vê... Desculpa, você é casada? Você está casada ou não? Não, hoje eu sou divorciada. Você é divorciada, né? Mas na época você já tinha um companheiro ou não? Tinha um companheiro. E aí você nesse trabalho? Porque normalmente a gente vê que é o marido às vezes ali e tal, está na liderança, aquela coisa toda. Isso chegou a incomodar ou não? Sim, incomodou muito. Inclusive foi por conta do meu trabalho social que fez com que a gente não desse certo por conta de pressão psicológica, de dizer que eu não ia conseguir, de apoio familiar. Você não teve o apoio? Não tive apoio do meu ex-companheiro ao ponto de fazer com que eu... Não, eu preciso continuar e ele vai continuar me atrapalhando. Então a gente precisa decidir, né? Então as pessoas que... Eu sofri maus tratos, né? Principalmente psicológico. Muitas mulheres. Muitas mulheres. E hoje, hoje eu já quero encorajar essas mulheres que sofrem esse tipo de maus tratos, né? De companheiros, ex-companheiro, que existe sim a luz no fim do túnel. Porque às vezes as pessoas vivem nessa vida de maus tratos, mas elas não conseguem enxergar que fora dali existe um outro mundo. Porque vivem naquela dependência, né? Eu acho que financeira, emocional, por conta das crianças, dos filhos, né? Então elas acabam botando um pezinho atrás e não continuam... Aceitando. Aceitando isso e achando que aquela vida é aquilo ali mesmo que ela merece e não é isso. A gente sabe que tem vários tipos de agressão. Mas a agressão psicológica também, ela é tão ruim, né? Ou até mais do que a própria agressão física. Eu acho que é pior do que apanhar. Porque a pessoa que não te ajuda, te bota pra baixo, acha que você não é capaz, diz que você é insignificante, é aquilo que machuca, né? Machuca. A gente fica assim, destruída. Às vezes eu ouvia nas ruas, poxa Dona Rosa, bora lá, a senhora vai conseguir. Mas em casa eu não ouvia e eu só queria ouvir de quem estava em casa. Você que já passou por isso e você já teve essa experiência também de outras pessoas terem passado e você já por ter passado por essa experiência, teve como ajudar também essas pessoas já assim, já conversou com alguém assim? Você tem pessoas, amigas, pessoas que te ajudaram também na própria campanha, assim, que já passaram por esses problemas também? Sim, sim, muitas pessoas. Na empresa, então, algumas funcionárias que chegavam a ter agressões domésticas, né? Psicológicas. E aí, inclusive, o meu irmão teve uma situação lá que uma moça queria se suicidar por conta dessa situação. A parte psicológica, ela é muito pesada. E aí o meu irmão falou bem assim, não, eu quero que você conte a sua história pra nossa colaboradora. Pra que ela possa se encorajar e mostrar de que a vida, a vida é tudo, né? Que ela não precisa tirar a vida por conta de situações que se passam em si, dá o passo seguinte, né? Mas quando eu trabalhava na Cidade de Deus, a comunidade, e ainda vivia sofrendo maus tratos, as pessoas chegavam até a mim pra conversar, pra falar sobre o problema dela, e eu olhava pra mim mesmo e dizia... Era o espelho ali, né? Gente, eu também sofro essas mesmas agressões. Então, assim, quem era eu naquele tempo de falar alguma coisa, né? Porque eu também sofria, né? Mas hoje, sim, né? Hoje eu consegui, hoje minha vida mudou completamente. Era justamente o que eu ia te perguntar, como é que tá hoje aí a vida da Rosa, lá da Cidade de Deus aí? Tá solteirona aí, solteira, tá, tá? Hoje você é dos possíveis pré-eleitores, digamos assim, já que você é uma pré-candidata ainda, né? Então você tá focada aí já mais nessa pré-candidatura. Sim, é a pré-candidatura. Como é que tá hoje assim a tua vida aí? Continua na empresa, continua trabalhando? Continuo trabalhando, eu faço faculdade, né? É? Posso perguntar de quê que você faz? Pode. Eu faço faculdade de Direito. Olha aí, agora. Tá certo. Eu acho muito importante, né? A gente conhecer não só os nossos direitos, como também as nossas obrigações, nossos deveres, né? A sociedade como um todo. Isso é muito importante. Você faz Direito. Sim, e trabalho, né? Trabalho na nossa indústria. E ajuda a comunidade. É muito, é muito pesado. É muito puxado. Você dorme? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Só um pouquinho. É empresário. A gente sabe que vida de empresário nunca deixa de ser empreendedor. Então, é empresário, empreendedora. Estudante de Direito. Ajuda, faz um social nas comunidades. Sim. E ainda tem a empresa e ainda tem tempo para dormir. Ainda dorme, eu dorme. Tem filhos? Tenho uma filha de 26 anos. Já. Né? Moça já bem criada, né? Tenho uma netinha. Ah, acredito. Você já é vovó? Sou isso, sim. Sou vó. E lá, pai. Tá vendo aí, ó? Tenho a minha netinha, tem oito anos. Oito anos já. Olha aí. Legal, tá vendo? Muito legal. Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo. A gente falou de várias coisas e você já passou por várias coisas também. Você já viu de tudo, literalmente, nessa vida. E o que mais, assim, o que mais, assim, te chamou a tua atenção? E o que vem, pode ser o que vem ainda te chamando a tua atenção? Porque aquilo que a gente conversou logo no início, né? Quanto mais você ajuda, parece que mais aparece gente para ser ajudada e que merecem e precisam ser ajudados. Mas, assim, situações, momentos, assim, que te marcou. Você falou aqui, Dário, que tem gente que tem problema com a questão da saúde, saneamento básico, problemas com a própria família, aquela coisa toda. O que é que vem te chamando muita atenção nessa tua história, nessa tua trajetória? É, uma das coisas que ficou muito impactada na minha cabeça foi quando eu passei lá no Jorge Teixeira e eu vi aqueles moradores de rua. Inclusive, é lá que tem, inclusive é conhecido como Cracolândia ali da Jorge Teixeira. É isso mesmo? Sim. E ali, aquilo ali me impactou muito pela quantidade de pessoas. Eles falam que é mais ou menos umas 300 pessoas ali com vulnerabilidade social. E quando eu passei ali na frente, eu senti na necessidade de ajudar de alguma forma, né? Perfeito. E aí, a pessoa que me ajuda, que é o meu irmão, ele é meu apoiador, ele me doa os pães e eu faço essas doações pra essas pessoas. E aí vieram outros amigos, principalmente amigos de faculdade, que me ajudam nesse desenvolvimento dessa parte, né? Do meu trabalho, que conseguem sopas pra gente doar. Aí a gente doa sopa pra eles, né? Pra essas pessoas moradores de rua. Aí a gente doa roupas, né? Agasalho pra eles, que sempre eles pedem. Quentinha, né? Comida, né? Refeição pra eles. A gente também ajuda bastante. E a gente também doa ali no Platão, né? Que também ali tem muita gente necessitada ali, principalmente as pessoas que estão dentro do hospital, né? Que não tem o que comer. Sim, ali tem um... Os pessoal mesmo que trabalham lá, os acompanhantes, os médicos, os enfermeiros. Eu, a primeira vez que eu fui doar lá, tinha médicos, enfermeiros, tinha acompanhantes, tinha tudo. Tudo que foram lá pra tomar a nossa sopinha. Então, assim, pra gente é muito gratificante, né? Porque a gente conseguiu abrangir uma quantidade bem maior. Nessa situação aqui, que você tava falando aqui lá do Jorge Teixeira, você não viu nenhum trabalho do poder público ali, pra tentar tirar o pessoal ir lá, conversar, saber o que tá acontecendo? Porque a gente sabe que, tipo, o São Paulo riu ali, aquela coisa, se você não cuidar, vai crescendo, vai crescendo, né? Não, eu nunca vi. Você me fala uma média de 300 pessoas, assim, é horrível. É muita gente, é muita gente. Se você passar a noite lá... E de tudo ali, você vê homens, mulheres, pessoas jovens, senhorinhas, bebês, crianças, todos viciados. Pra mim foi muito impactante. Então, assim, se tem algum trabalho governamental, eu não sei. Ainda não chegou. Mas precisa de uma pessoa que traga, se tem, que traga esse trabalho pra dentro daquela plataforma deles, né? Pra fazer esse tratamento, ou até mesmo pra uma ajuda humanitária. Perfeito. Aquela ajuda de querer mesmo ajudar. De querer mesmo fazer com que você faça a diferença na vida daquelas pessoas ali. Porque ali é difícil. A parte das drogas, ela é muito difícil. Porque eu acredito que aquelas pessoas que estão lá, elas não estão ali porque querem. Certo. Elas estão ali porque não tem mais pra onde ir. Não tem mais ajuda da família. Não tem mais trabalho. Não tem mais nada. Ali é o final. E você sabe que quando a gente chega pra dar um abraço neles, eles digam assim, não, não, eu tô fedendo. Não, eu quero um abraço. Eu quero lhe dar um abraço. E a gente abraça eles. E eles abraçam, assim, a gente bem forte, assim. E depois eles ficam dizendo, tá vendo? Ela me deu um abraço. É incrível isso. As pessoas precisam de tão pouco, né? Precisa de tão pouco. Uma vez, teve o final do ano, nós fizemos uma quantidade bem grande de panetone. Aí nós fomos doar pra eles. E aí, no meio daquele monte de gente que apareceu, né? Inclusive, a minha filha tava junto comigo. Ela sempre faz esse trabalho social junto comigo. E aí, a gente entregando panetone, aí apareceu uma senhorinha. Tava finalizando, a gente tava entrando do carro pra ir embora. E a gente tava finalizando, aí a senhorinha, ainda tem panetone? Eu saí do carro e disse assim, não tem mais, meu amor, mas tem um abraço. A senhora quer um abraço? Aí ela disse, eu quero um abraço. Ela me abraçou bem forte. Aí ela disse, poxa, não tem mais panetone. É, minha filha mexendo lá dentro do carro. Tá aqui, ainda tem um panetone. Dou o panetone pra ela. Será que não era o dela? Então, a gente tava guardadinho, né? Agora, Rosane, me fala uma história aí também. Você já passou ali por um local onde muita gente diz, rapaz, ali não é vida fácil não, meu amigo. Distrito Industrial, o Polo, né? O Distrito Industrial aqui de Manaus. Você já trabalhou ali dentro do Distrito? Sim, inclusive, a gente faz um trabalho dentro do Distrito, né? Ah, continua fazendo. A gente faz o trabalho. Ah, você chegou a... Ah, tá. Você sempre faz um trabalho ligado à sua empresa, é isso? É, a gente... Nós trabalhamos no ramo de panificação e nós fornecemos os pães pras cozinhas industriais dentro do Distrito, né? Ah, que presta serviço lá nas empresas. Isso, presta serviço. E eu tenho aquele contato direto com os colaboradores, né? Que eu dou o treinamento dentro, a gente é da parte da qualidade e eu entro dentro das unidades do Distrito, né? As fábricas que a gente faz essa representação e eu dou o treinamento para os colaboradores para poder mostrar a qualidade do nosso produto também, né? Sabe, ó... O produto, ele é delicioso, ele é gostoso. Agora você também tem que saber fazer todo o processo. Eu tenho que provar, né? E tem que saber todo o processo. Ó, o forno tem que ser assim, a literatura, aquela coisa toda e tal. Tem que esperar ali, fermentar, aquela coisa toda. Poxa, então você é bem conhecida também no Distrito, né? Eu queria até te fazer um convite agora. Não está acabando não o nosso bate-papo, viu? Mas eu queria que você convidasse então o pessoal a assistir todo esse podcast. Eu faço esse convite a todos que participam aqui na bancada aqui do Sabadinho Podcast. Convida esse pessoal aí para assistir todo esse nosso podcast, conhecer toda essa tua história e, é claro, continuar assistindo porque a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre as tuas ideias e teus projetos aí, né? Para essa pré... Digamos assim, a sua pré-campanha. Convida esse povo aí. Bom, gente, eu quero convidar todos a assistir todo esse podcast porque aqui é uma descontração maravilhosa na qual a gente consegue realmente conversar de tudo, né? E todo esse pessoal aí que me conhece lá, participem, assistam até o final porque, às vezes, a pessoa vê a pessoa mas não sabe o trabalho que ela desenvolve, né? E a gente precisa falar um pouco sobre o assunto principalmente de nosso trabalho que é para poder as pessoas saberem como é que a gente chegou até ali, né? Então, assistam, gente. Assistam a tudo, todo mesmo esse podcast aqui que está maravilhoso. E principalmente essa parte que a gente vai adentrar agora. Bom, você já foi... Chegou a ser candidata no pleito passado então você já tem uma certa experiência. Você hoje está aqui comigo como uma pré-candidata e eu espero que dê tudo certo que você realmente consiga passar por essa fase que venha a ser candidata e que tenha aí realmente um pleito tranquilo e que você possa. Agora é o seguinte, das tuas ideias hoje a gente sabe que quando você, chegando lá, você não é uma representante única, né? Eu sei que muita gente se diz assim ah, eu sou representante da saúde ah, eu represento a educação eu represento o social, aquela coisa toda. Mas o parlamentar como um todo ele está lá para resolver ou pelo menos para, além de fiscalizar para trabalhar por toda a população. E aí existem problemas em tudo que é a situação em todos que é lado seja na saúde, educação, por aí vai a fora. As tuas ideias, assim, que você está querendo que você já tem, assim, que você acha que chegando lá, você pode colocar em pauta e poder começar a pedir apoio para ter esses projetos, possíveis projetos para todos os projetos aprovados. Sim, eu acredito que a plataforma municipal e governamental é muito grande, né? E a gente lá dentro, a gente pode trazer um pouco mais que é isso, é o objetivo, é trabalhar realmente a comunidade, né? Trazer um pouco de cada coisa para dentro dos menos favorecidos, né? Principalmente saúde, a educação e também a gente tem que falar também a respeito dessa segurança, dessa parte de... A gente sabe que a segurança no geral é questão, é tipo, tem até o Zé que fala dever do Estado, né? Obrigação do Estado, dever de todos mas existe também a questão da própria segurança municipal hoje em dia que está vindo aí, né? É, e a gente precisa É, porque antes a gente via e hoje a gente não vê mais, né? Principalmente nas escolas, né? E as crianças ficam vulneráveis em relação a esses professores também, né? E a gente... O trabalhar um todo, né? É fazer com que a representação seja digna ao ponto de trabalhar a gestão toda dentro da comunidade não na comunidade que me colocou lá dentro mas e sim em todo porque o vereador ele está ali para legislar e fiscalizar mas ele está ali por toda Manaus Perfeito A gente fala tanto assim de direitos e deveres e tudo e às vezes até o básico a gente não tem, né? O direito de vir Por exemplo, hoje para você andar se numa calçada é complicado às vezes falta calçada aquela coisa que você anda no meio da rua aquela coisa toda para você que mora, por exemplo lá na Zona Leste, Zona Norte você quer ir ao centro para você ter a questão da mobilidade urbana para pegar o ônibus, aquela coisa toda é um problema muito sério e aí é onde a gente acha que os parlamentares teriam que atuar um pouquinho também, né? A gente vê... Como é que você vê hoje? Por exemplo, a política hoje essa... Tudo que está acontecendo como é que está hoje a Câmara de Vereadores como é que você vê hoje a gestão? Queria que você falasse um pouquinho aí a tua avaliação Bom, a gente vê que pouco se faz pouco se faz eles são acostumados a chegar dentro das comunidades comprando votos então eles não enxergam muito a comunidade como povo o povo é como voto é como cabeças, como eles se chamam e a gente vê que na verdade a gente não vê ninguém dentro das comunidades esses vereadores de mandato a gente quase não vê dentro da comunidade Hoje, eu estava dando uma olhada o teu partido ele tem inclusive tem uma parlamentar, né? O teu partido é? Qual é o teu partido? PRD PRD que é uma fusão que teve, né? Dos patriotas ali É isso PTB É isso Falha a memória E hoje tem lá vocês tem inclusive uma parlamentar que representa aí o partido Quanto é que tu acha que hoje se tu disser que você quer entrar? Mas é nessa mudança agora nessa oportunidade que a população tem de dar um voto de confiança para continuarem ou disseram não, já deu aí, eu tenho uns 4 anos tchau Quanto por cento você acha que deveria trocar hoje na Câmara Municipal de Manaus? A gente sabe que existe Bons parlamentares? Bons parlamentares, sim a gente sabe que sim mas eu acho que 80% deve ser mudado 80%? A gente precisa mudar porque senão vai ficar sempre aquela mesmice e quem vai padecer mesmo é os menos favorecidos então precisamos mudar precisamos a comunidade em si ela precisa enxergar as pessoas que realmente trabalham e dar um voto de confiança para que a pessoa seja digno do voto deles O teu grupo o partido que você está afiliada ele apoia o atual presidente da Assembleia Legislativa né? Sim Cidade, como é que você tem essa visão aí? Você está ok? Você concorda? Acha que é isso mesmo? Roberto Cidade ele deu um passo muito grande em relação ao trabalho dentro da comunidade agora por último que teve a eleição para deputado ele trabalhou muito e eu achei isso muito bonito ele deu condições para que as pessoas que trabalham dentro da comunidade as lideranças comunitárias trabalhassem e não foi só no período de campanha foi durante o mandato dele então isso eu achei muito interessante isso que fez com que eu chegasse e dissesse não esse daqui é o nosso pré-candidato a prefeito e eu vou apoiar e eu quero estar ao lado dele porque a gente tem que colocar as pessoas que realmente enxerguem a comunidade Olha, eu passarei aqui mais tempo conversando contigo a gente tem um certo tempo estipulado mas antes de a gente finalizar e eu fazer aqui um agradecimento para você suas redes sociais o pessoal te acha como mesmo? Rosa lá da Cidade de Deus como é que é? Qual o nome? Rosa Oliveira Rosa Oliveira Facebook no Instagram vai lá é isso que aí vai poder acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho pode acompanhar Rosa, muito obrigado agradeço mesmo de coração viu? Eu que agradeço você ter vindo aqui foi tranquilo foi ótimo legal eu acho que as pessoas merecem conhecer um pouco mais então aí das tuas ideias do seu trabalho e outras questões que a gente não tratou aqui você aproveita e segue ela nas redes sociais para você já saber aí o dia a dia questionar perguntar algo que por algum motivo aqui eu esqueci aqui não tivemos tempo de perguntar então aproveita e ó você que está conosco até agora muitíssimo obrigado compartilha aí tá bom? manda aí também para os teus grupos de WhatsApp e manda ver aí as pessoas que não estão ainda que não tem aí se inscrito aqui no nosso canal aproveita se inscreve tá bom? aciona o sininho porque é como eu sempre falo aqui sempre que aparecer uma novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo um abraço e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto